E devido ao aumento de casos de coronavírus no Brasil, a OMS declarou estado de pandemia. Todos terão de ficar em quarentena em casa. Usem álcool em gel. Se precisar sair em casos extremos, coloquem uma máscara. Isso vai evitar o crescimento exponencial dessa doença, que a gente ainda não sabe nada sobre ela. Eu sou Cirineide Garcia e eu permaneço aqui até que me demitam. Mas se eu pudesse eu estava em casa, né? Porque eu tô com o cu na mão por causa disso. Meu Deus! Eu pensei que era só uma gripezinha. Mas nós estamos fodidos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora eu só tô sempre com os ETs. Vem aqui salvar a gente disso tudo. Vou ligar pro meu ex. Vou dar uma horária para o shopping agora. Cinema! O que mais falta me aconteceu? O que mais? Minha filha, tu não sabe o que aconteceu. Uma tragédia. A laje da casa da tua tia caiu. Ia matando o pobre rei do seu tio. Ele tá até internado no hospital agora. Chegou, tô aqui toda me tremendo, Silvia. Ai, meu Deus, mamãe. Que tragédia. Mas tá todo mundo bem? Tão, tão sim. Era isso que eu ia conversar com vocês. Eles vão passar um dia aí na sua casa, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau.